Erechim 100 anos. Aqui é nossa casa. Nascido na tríplice fronteira de Marcelino Ramos, Viadutos e Gaurama, na famosa linha Suzana, às margens do rio, muito jovem ainda, com 6 para 7 aninhos, meus pais, até então filho único, mudaram-se para Erechim, estabeleceram-se com um pequeno armazém de secos e molhados, e na sequência, por problemas de saúde, optou por se transformar-se como motorista de táxi, onde ficou por 34 anos. Nesse interim eu tive a oportunidade de fazer meus estudos, no colégio José Bonifácio, depois Medianeira, depois Escola Polivalente, até a oitava série, no Instituto Barão do Rio Branco, o segundo grau, e segui a carreira contábil, desde o técnico contábil, fiz a graduação em Passo Fundo, na Universidade de Passo Fundo, onde me formei em 1984. Na sequência, recebi um honroso convite da querida FAPES, nossa fundação de ensino, aonde me oportunizaram a presença ou um teste para mestrado na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. Isso lá em 1985. Fui para a seleção, tive a felicidade de lograr êxito, fui selecionado como um dos 28 candidatos que foram aprovados, e lá fiquei até final de 1986, praticamente dois anos, fazendo então mestrado em Ciências Contábeis, então já tínhamos o técnico, a graduação e o mestrado, seguindo a carreira na área. Voltei em 87 para Erechim, onde defendi, elaborei e defendi a tese de gestão de custos, e me estabeleci com o meu sócio, Eloy Lázari, exatamente em dezembro de 1987, constituímos a Móris e Lázari, Associados Limitada, uma empresa de serviços contábeis, que continua até hoje, na data do centenário de Erechim, já com seus 30 anos de história. Nesses 30 anos da nossa história, e dos 100 anos de Erechim, gostaríamos de agradecer aos nossos amigos, clientes e fornecedores, pela confiança que emprestam aos nossos serviços, ao nosso trabalho, e tenha certeza que poderão continuar sempre com a mais profunda dedicação e seriedade nos teus assuntos, no cuidado da sua saúde econômica e financeira, no crescimento e desenvolvimento do seu empreendimento. Erechim, e aí e aí Obrigado.